E aí galera, tô indo lá fazer a troca da roda, essas aí são as antigas, tá lá 8 e 9 e vou colocar a hora 17 agora que eu mostrei no vídeo anterior aí eu quero acabar com esse problema aí da roda tá saindo pra fora do paralama atrás já fui rebatido o paralama mas tá me incomodando demais andar no dia a dia então vou lá trocar agora agora a BMW tá com a área 17 vou fazer a troca aí já tá na altura original aí eu pretendo rebaixar um pouco aí né já tenho umas molas traseiras agora eu tenho que ajeitar a frente o que me incomoda na altura do jeito que está é essa folga entre o pneu com a voltinha do paralama eu tinha falado no vídeo anterior aí que essas rodas eram tala 7 mas é não essa tala é 7,5 de qualquer forma é as anteriores na cor cobra aro 18 estavam com 8 na frente e 9 atrás né quer dizer que agora vai ficar um pouquinho para dentro eu vou analisar aqui ó a roda já tá um pouquinho para dentro mas os pneus são 2,2,5 45 mais 4 é mas esse pneu vou rodar por pouco tempo aí com esse pneu porque provavelmente eu devo colocar 215 na frente eu quero rebaixar e não tem nenhum problema com o que eu estava tendo anteriormente não né o que eu mais gostei mesmo estando na altura que está aí agora sem rebaixar foi a traseira eu olhava de longe não sei se no vídeo vai aparecer direitinho viu mas pessoalmente se nota uma diferença um pouco maior e a roda atrás a antiga era tala 9 pneu largo demais e o carro estava bem alto também e estava meio estranho desproporcional o carro ficou mais harmonioso com essa roda 17 com esse pneu tem gente que gosta mais né a roda bem larga saindo para fora do paralama mas eu não consegui me adaptar muito bem não pega demais o carro fica limitado com a direção muito pesada as rodas anteriores eram originais da bmw mas era bem pesado viu então tá isso aí então tá isso aí então tá isso aí e aí e aí